A cultura do curso é ótima, fantástica, som, iluminação, professor, hotel, perfeito, estou gostando muito. Sobre a metodologia, também excelente, super organizada, super objetiva, treinador fantástico, excelente, tem muito conhecimento, tem sensibilidade, tem flexibilidade, tem objetividade também, estou bastante encantada com ele. Eu acho que é um curso que muda a estrutura de pensamento, ele dá essa coisa de focar nas soluções, é uma coisa muito importante, que a gente faz muito pouco na vida, né? Então eu acho que o principal aprendizado, eu acho que é primeiro, foco nas soluções, e segundo, assumir a autoresponsabilidade, e eu acho que são coisas que todo mundo precisa aprender.